Salve galera do canal, salsicha dezenas game na área, e hoje voltando com a série de Resident Evil 3 Mods Animation. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho aí em cima para você estar recebendo nos próximos vídeos, ok? Então bora recapitulando aqui, esse terceiro episódio, no segundo desse episódio a gente infelizmente tivemos que matar o nosso amigo Scooby, mas ele estava infectado pelo T-Virus, então não tivemos escolha. Scooby, amamos você. Lembrando galera que os loads eu vou editar para os vídeos ficarem mais dinâmicos, bora aí. Vamos ver o que a gente tem que fazer, religar a energia da subestação. Mas primeiro galera, vamos lá buscar a nossa 12. Certo? Para a gente poder ir lá para a subestação. Bora salsichão. Deixar os tiozão aqui ó, tiozão sem dente. Ai, sai daí velho. O velho com três dentes conseguiu não morder, velho. E aí, pilantra gente. Bora. Vamos lá. Pegar a nossa dozeira galera. Ah, sai daí velho, maluco. Vem o maluco. Ah, cadê a nossa doze? Aqui ó. Boa. Vamos usar o alicate aqui. Já aproveitamos. Boa. Fechou. Temos uma missão aqui. Olha lá. Agora podemos voltar para... Eita, já estava na porta o velho danado. Que velho danado, mano. Beleza. Agora vamos lá para a subestação já. Para a gente religar. Meu Deus, velho danado. Ah, salsichão. Isso aí, salsichão. Está maluco? Ixi, entrei no caminhado. Para cá, meu filho. Está esquecendo do caminho, salsichão. Ele está abalado. Salsichão está abalado, galera. Tem que ver que ele matou o Scooby. Vocês têm noção disso? Aê, salsichão. Boa. Já está com dor de barriga. Ele não comeu hoje? Isso é um Scooby, né, meu? Daquele jeito, né, galera? Ele não comeu. Bora. Beleza. Vamos já guardar a doze aqui. Que a gente não vai usá-la agora, tá, galera? Boa. Já. Vamos lá, já. Aqui o nosso amigo Pateta também. O Verge, aquele animal, matou o nosso amigo Pateta. Pigly matou o nosso amigo Pateta, na verdade. Nossa amiga Scooby. Tivemos que matá-lo. Ai, galera. Scooby. Me perdoe, Scooby. Scooby clonado ali. Clonaram o Scooby, galera. Vamos correr aqui e já entrar na subestação aqui, ó. Vamos ver como você vai dizer aqui. Tá, e pra lá é o Steve do Minecraft. Não! Eu não consegui desviar, galera. Vai dar aê, seu animal de... Seu véi danado. Aí, é. Esse véi danado, galera. Puta, tinha um... Bosta. Meldia. Beleza. Temos aqui. Deixa eu ver o que temos aqui. Porta. Temos mais nenhuma munição, nada aqui? Não. Ah, temos a... A pochete aqui pra liberar mais dois espaços. Fechou. Vamos lá, corre. Pra se esquecer. Hum, que cheiro é esse? Cheiro de comida? Olha aqui, ó. As ervas verdes funcionam como... Pra curar... O veneno. Não deveria ser azul, né? Mas aqui ele cura, ele... Espanto parasita. Pegamos a caixinha. O que temos aqui nesse estúdio? Vamos ver o que tem nesses estúdios. Examinar itens. Temos que examinar a caixinha. Abre ela. Isso. Temos o quê? Uma gazoa. Grande gazoa. Vamos ver se temos o quê aqui. Opa. Faz uma missão. Beleza. Agora podemos abrir a porta aqui. Com a gazoa. Temos que ativar quatro subestação aqui. Religar quatro. Olha quem tá atrás de nós. Guenem, guenem. Quem lembra desse bichinho do... Do meme? Olha lá. O bichinho fez um sucesso danado, cara. Olha lá. Ele infecta a gente, ó. Envenenado. Fica com parasita dentro. O salsichão está envenenado. Aí ele começa a ter alucinações. Aí a gente vem e usa uma ervinha... Pra vomitar os parasitares. É. Agora ficamos zerado. Estamos zerados. Agora a gente consegue entrar aqui. Tomar cuidado só com esses bichinhos porrita, galera. Quando ele cair, você pode meter bala sem dó, galera. Ah, quase me pegou, danado. Aqui, vamos ligar primeiro aqui. Tem que ser rápido, porque se você... Tomar três hit aqui, você tá lascado, né? Ah, não. Só porque eu falei. Ele é rápida. Tá dando uma pirocadinha na minha salsicha. Aí, já tomou. Deixa eu ver se eu consigo ficar... Aí. Salsicha fica até ruim de mira, ó. Não... Ah, estamos no estado bem ainda. Dá pra ir. Bem, ele tá indo um pouco devagar. Dá pra ir, galera. Tome, danado. Deixa eu ver. Agora a gente vamos... Agora vamos usar. Vamos vomitar aí, salsichão. Vomitar aí. O bagulho foi, ó. Ai, ai. O segundo está onde? O segundo está aqui, já. O segundo já está aqui. Acho que temos uma erva aqui. Oh, meu Deus. Caramba, velho. Tem um monte aqui. Não. Ai, sai, maluco. Sai. Faltam quantos? Dois, né? E mais um, mais um. Cadê ele? Cadê esse danadinho, mano? Deixa eu ver aqui. Nós já ativamos. Então, vai pra lá. Já ativamos dois ou três. Aqui tem uma armadinha aqui. Não podemos tomar dano aqui, hein? Já temos danados aqui. Tome, danadinho. Vamos fazer a terceira aqui. E a porta pra gente entrar. Aqui tem mais uma erva verde. A gente passou. Aqui é tenso. Eu acho muito tenso essa parte aqui. Não é? Aqui é a terceira. Vamos para a quarta. Sobe logo. Agora vamos para a quarta. Boa. Temos 30 munições? É. Eu acho que tá de boa. Esses buraquinhos aqui. Eles saem aqui, ó. Parece um cu. Esse buraco parece um cu, tá ligado? Agora que nós puxar aqui, eu tenho certeza que já vai vir um monte. Tomara que não venha, né? Não sei o que aparece. Boa. Podemos voltar agora, galera. Eu acho que por lá também tinha até saída, viu? Mas eu prefiro ir por aqui para não me perder. Agora que eu não vou voltar. Ai. Caramba. Filha da mãe, viu? Aí. Acho que aqui é a saída agora. Corre, corre. Socorre. Aê. Não estou gastando munição neles não, galera. Aí. Agora a gente pode... Vigaram. Aê. Pegaram uns... Tipo, uns... Uns vermes que estavam ali, né? Deixa eu guardar aqui. A gente já tem que aproveitar. Alicate a gente vai usar. Vou guardar uma... Uma coisa aqui. Pegar pólvora. Espingarda. Espingarda. Vamos pegar. Vamos pegar a granada de mão. E vamos pegar... Deixa eu ver. Uma pólvora. A gente não tem pólvora especial, né? Fazer munição de doze. Pegar a munição de doze. Agora vamos... Pegar aqui. Pegar as umazinhas. Boa. Agora já dá pra... Dar um save aqui básico. E... Ah, tá. Vamos ver aqui. Agora a gente tem que... Voltar à estação do metrô, galera. Voltando lá pra estação do metrô. Vamos lá pra cá. Vamos voltar lá que a gente tem que relegar... As linhas do metrô. Ah, relegui a liga daqui. Tem que relegar o sistema do controle de tráfego. É ficar no escritório da empresa do metrô. É isso lá. Vamos lá na empresa. Lá no escritório da empresa. Como a gente pegou a gazu agora, galera, a gente já vai conseguir abrir esses armários, né? Essas trancas. Missão. Matem. Pólvora. Maravilha. Ah, quando tava escuro aqui, tinha um estilo aqui, né? Eu não tenho mais. O estilo de um manicure. Ok, a gente já veio. Ah, meu Deus. Saí, Shrek, seu demônio. Só pra atrasar ele, galera. Ufa. Rapaz, mano, Shrek é um atraso de nós, galera, de novo. Não até eu conseguir controle de tráfego online. Vamos matar o nosso amigo aqui. Vamos abrir aqui também. Vamos mais itens melhores, né? Liga linda, né? Nós estamos sem espaços. Vamos guardar umas coisas aqui. Vamos guardar a doze. Vamos guardar isso. 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 Vamos pegar aqui o display. E vamos voltar. Depois de ter escapado o Shrek. Sai. Sai que o homem tá na bota. Eita. Sai, mano. Sai, velho. Corre, 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 corre. Salsicha. Corre, salsicha. Não, filho da mãe. Ai, meu Deus. Larga, velho. Isso, velho, maneiro. Putz. E como nós estamos? Laranja? Putz, agora morrendo. Agora fodeu. Agora fodeu, galera. Nossa, velho. Ah, cara. Pegou, abri na porta, velho. Aí, chegamos na estação. Galera, o negócio é tênis. Isso, agora estamos aqui. Vamos abrir aqui também. Vamos ver o que tem aqui. Munição de doze. Ok. Ixi, estamos a perigo. Cara, dois danos que eu tomei. Ai, vamos tentar ver aqui. O trem parou na Redstone Street. Gente, a gente tem que chegar na estação Fox Pack. Deixa eu ver bem aqui. Redstone Street. É, número um, né? Estão na estação 51, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é, Faust, é, é, 9. Faust, é, 9 ou é, 2, ali? O que é, 2? 2, central, recepção central, RC. Cadê, e, SA, R, S, R, S, R, A. 2, 1, SC. Tem, SC, tem, SC aqui? É, aqui. 3, e, A, 2. Boa! Boa, galera. Agora foi. Por favor, Agostão. Gente, pra esparar a metrô saia. Agora a gente tem que voltar à estação de metrô. Ixi, agora que o negócio vai ficar bom, hein? Vamos parando aqui. Aqui tem mais um item, galera. Temos aqui. Vamos play. Vamos ver se o corso. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente precisa voltar. Soba as águas. Larga, miserável. Larga, velho, miserável. Deixa eu ver o que que tem aqui. Aqui tem mais um item, ó. Pegar os itens. Boa. Granada de mão. Chegamos na cozinha. Boa. Vamos olhar aqui. Beleza. Então é isso, galera. Esse foi o terceiro episódio. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, chegou até aqui, deixou o joinha. Quem não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para estar recebendo nos próximos episódios, ok? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço. Lembrando que tem live todos os dias na Twitch. Às 10h, às 11h50 da noite. Desculpa o horário. Vai estar rolando aqui debaixo, aqui no card. Se você quiser, cola lá para dar uma força, ok? Abraço. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.